Fazendo uma maquete de sala de aula usando uma caixa de sapato. Eu fiz essa maquete usando de modelo a minha escola favorita, que foi o lugar onde eu fiz o ensino médio. Chamava Etec Fernando Prestes, na cidade de Sorocaba. Então eu pintei a minha caixa de sapato das mesmas cores que eram a minha escola. Aí você pinta a sua, a cor que for a parede da sua escola. Pra fazer as mesinhas, eu usei papel paraná, cortei uma tirinha fina, dobrei ela assim em três partes iguais. E aí esse papel é duro, ele fica dobradinho. Pras cadeiras, eu vou usar esses quadradinhos de madeira que eu comprei pronto, mas você pode fazer ele de argila. E aí você pode usar também caixinhas de remédio, de brinquedo, caixinhas pequenas pra fazer os móveis, igual os móveis da sua sala de aula. Se quiser, você pode pintar as mesinhas, as cadeiras. A minha escola tinha uma louça daquelas de escrever com giz. Pode enfeitar do jeito que quiser também. Eu recortei uns papéis pra fazer folhas em cima das mesas e usei uma tampinha de pasta de dente pra fazer uma lixeirinha. Ficou assim a minha escola. Eu tenho muita saudade lá do Fernando Prestes. Comenta aí qual maquete você precisa pra eu escolher qual vai ser do próximo vídeo.